Iniciar a gravação. Já falei duas vezes. Página 45. Cinco. Assim, amanhã sempre demorava. Amanhã sempre demora. Ciências. Página 45. Ciências. Acabou a aula de Porto de Juiz. Começou agora. A gravação. Página 45 de Ciências. Deixem-se de inovar a gente ainda aqui. E é manual do aluno, não é, Tia? Oi? É manual do aluno, não é? Manual do aluno, tá? Ciências. Página 45. A agenda aqui, para quem não terminou. Teve alguém do Mito que não terminou a agenda? Deu tempo de todo mundo terminar, não foi? Bom, se ninguém falou, a gente esqueceu. Então, vamos lá. Página 45. Quarta questão. É continuação da nossa aula da semana passada. Vamos lá. Conheça a receita do molho especial feito no restaurante da Mãe de Marina. Ele é servido sempre que um cliente solicita uma salada. Que ela é para a Meclarine. Receita. Pois bem, os enguerdos de sal, suco de limão, água, sal e azeite. Água, sal, azeite e pimenta do reino. Para preparar, é necessário dissolver o sal na água com o limão. Depois, colocar o azeite e a pimenta, mexer bem e está pronto. Vamos lá. Marina reparou que um ingrediente está boiando e não se mistura. Qual é esse ingrediente? O azeite. 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 O azeite. Então, na leite A, a gente vai escrever azeite. Não tem hora aqui, não. É no ingrediente. Azeite. Aí, a gente vai colocar azeite. É isso. Azeite não se mistura com a água. Pois bem. Uma azeite. É para escrever azeite na leite A. Azeite. Vamos lá. Ou azeite. Pode escrever. Azeite. Vamos lá. Existe outro ingrediente que não se dissolve na água? Nessa receitinha aí, ó. Tem algum outro ingrediente que não vai se dissolver na água? No ar, por causa. A pimenta não se dissolve na água. Então, a leite A, a B, a gente vai escrever a pimenta do rio. O que é a pimenta do rio? O que é a pimenta do rio? A pimenta do rio? O que é a pimenta do rio? é um exemplo que a gente tem na letra A o ingrediente que a gente reparou foi o azeite e na letra B o outro ingrediente é a pimenta vamos lá, tendo em vista a pimenta do reino na letra A na letra B na letra B agora a gente concluir aí coloca na página do manual do professor o tia, qual é a página? página 45 do manual de ciências a pimenta do reino na letra B e você coloca na língua de 40, tá? e a pimenta do reino a pimenta do reino a, né? na letra B na letra A a gente colocou azeite na letra B a gente colocou pimenta do reino leite A azeite leite A pimenta do reino vocês comem pimenta o que vai falar? o que vai falar? Eu não entendi o que você falou Você experimentou Pelo menos eu não gosto não Tem gente que gosta Como você classificaria Essa mistura Homogênea ou heterogênea? Homogênea É heterogênea Mistura E heterogênea É o que? E heterogênea E heterogênea Enfim Dado Alô, gente Já é outro porpojo Alô, gente Alô, gente Eu posso fazer um super assim e ficar lá pra cima de uma churra, mas você vai ter que ser um pouquinho. É um pouco o seu filho. Quando eu te chamo ali, eu te chamo ali, eu te chamo ali, eu te chamo ali. É que eu te chamo ali. É um pouco o seu filho. É um pouco o seu filho. É um pouco o seu filho. Pronto. Legenda. Como você classificaria o produto da mistura dos três primeiros ingredientes da receita? Se eu misturar suco de limão, água e sal, vai ser homogênea ou heterogênea? Homogênea! Homogênea, muito obrigado, a prova que todo mundo contendeu. Homogênea. Muito bom. Antônio. Não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Então, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O café é um pouco desse direito. Tem um pouco do café para a chuva, mas o café é uso da água! Para a chuva! Até que fumaça? Na chuva! Mas a chupa nas 10 bocas. 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 Sal, 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 sal. A chupa nas 10 bocas. Mais sal, 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 sal. Outro exemplo, para quem quiser achocolatado. E é formado por leite. É formado por leite. Meu Deus do céu, sal, 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 sal. A chupa nas 10 bocas. A chupa nas 10 bocas. sal, 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 sal na questão, enquanto vocês estão concluindo essa oitava. Quem já fez? Palmas. Vamos lá. Eu tô com dúvida. Eu tô com dúvida. É meme? Não é pra bater palma de verdade. Bate palmas em Líbia assim, ó. Oi, Lucas. Eu tô com dúvida. Me diz. Eu tô... Tá na sétima. Tá na sétima ainda. Meu Deus. Podia. Sim. O que é homogêneo? Homogêneo. Obrigada. Nada. Vou lá. Vou ler o nome, hein? No início do ano, escola. A água é uma mistura, talvez. Tem um componente químico. Deixa eu pegar pra cá. Aqui tem muitos componentes químicos na água. e eu vou no banheiro. Eu vou no banheiro. A água é uma mistura. A água é uma mistura. Júlia, tu não gosta de o quê? O que é? O que é? O que é que você vai fazer? Vamos ver esse cor, né? Vamos ver a tela com um vídeo, ó. Eu vou ouvir. Pronto, né? Pronto. Deixa eu ler o nome, tá? Vamos lá. Vamos concluir isso. Ali tem outra fase, dá para concluir. Tem assim, ó. No início do ano, a escola Marina 1040. Marina estava contando para seus amigos como tinham sido as comemorações da passada de ano. Ela disse que sua mãe fez arroz com uva passa e sua avó arroz puro, pois nem todos gostam de uva passa. Classifique cada tipo de arroz como mistura homogênea ou heterogênea. O arroz que não tem passas é homogênea ou heterogênea? Homogênea! Homogênea! Muito obrigada, pessoal do Meet. Homogênea! Homogênea! O arroz que não tem assado é homogênea. É uma mistura que a gente não visualiza todos os componentes que foram utilizados. Sim! Oi? Eu perdi alguma coisa de importância. Tô explicando a mão. E o arroz com passa de sim, mas é homogênea ou heterogênea? Heterogênea! Minha rei! Meu Deus do céu! Vocês já sabem que essa porta é cargario, hein? Que é pela outra porta. E tem que suspender um pouquinho a porta. Certo? O arroz com passas... Deixa eu colocar aqui, ó. O arroz com passas é heterogênea. E o arroz sem passas é homogênea, tá? O que está sem passas é homogênea e o que está com passas é heterogênea. Ok, homogênea é heterogênea. Ok, pelo amor de Jesus, coloca máscara, amigo. Você guarda o salgadinho daqui, eu estou comendo. A hora do lanche já acabou também. Não mordei nada. Bora? Vamos lá para a página 47. Eu preciso clicar em esta atividade de casa. Então, vou lançar a página 47. Essa é a rosa que é homogênea ou heterogênea. E essa é a rosa que tem homogênea e heterogênea. E a rosa que tem. De quem é esse lápis? Agora, página 47. Página 47. Página 47. Bora lá. Catação. Separação de misturas. Todo mundo concluiu a 46. Vou deixar a 47. Se fala com sempre. Saúde. Catação. Na página 47. Filho e filha. Fala. Fala 47. Fala. Fala 47. Eu estou vendo, vou fechar na 46. Vamos lá. Filho e filha. Coloca aqui a data de hoje na página 47. Senta, Henrico. Clápsis, data de hoje na página 47. Por favor. Por favor. Bora. Tem assim, ó. Catação. Lê aí, Clarinha. Tudo isso aqui que eu queria ler? Não, perdeu. Só foi ela que queria que eu queria ler. Lê aí, ó. Henrico. Não é que é falha, não? Não, não, não. Catação. Não, nossa, a fala não. Lê aí, Clarinha. Quando eu chegar na praia de aula, eu me dá um preocupação, me confiar, faz a minha vida, deixa a minha vida, eu me esperava que ela não pode, eu me parei, mas não tem, não tem. Hoje eu tenho um problema bem difícil para resolver. vocês aceitam o desafio, falou a professora Elayne, que, ó, tem um pote que tem açúcar, mas feijão, não estou visualizando. Espera aí. Pessoal do MIS, todo mundo está na página 47 também, aqui. Espera aí, espera aí. Pessoal do MIS, está todo mundo aqui também, na página 47? Um pote que tem açúcar mais feijão, outros com pedrinhas mais feijão, mais um com areia mais macarrão, e um com sal e milho. Continuação da leitura. A turma toda empolgada, aceitou na hora, e a do que é lei. Eu acho que o seu pai vai atrapalhar também, ou é uma boa? Se não for para ajudar, não vai atrapalhar não, porque para quem vai ficar com a criança. A criança está escutando direito, a criança não. Não está a minha opinião, não? Não está a minha opinião, não? Não está a minha opinião, não. Está abaixo, ou é o áudio do seu microfone? Está abaixo? Está abaixo, está todo mundo. É porque tem uma criança falando, está abaixo da senhora. Está cortando a minha fala? Eu não estou esperando direito. Espera aí. Vamos de novo. Seu computador está na frente da hora. Vai, Clarinha, você vai ler agora. Calma. Segundo parágrafo agora, continuando. A turma toda empolgada. Nocais. Nocais. Vamos lá, vamos solucionar esse problema que a professora Elaine fez. Ela fez a mistura com todos os elementos sólidos e esqueceu que também ia fazer com elementos líquidos. Então, ela vai precisar fazer a divisão dessas misturas que já estão aí, ó. Açúcar com feijão, pedrinhas com feijão, areia e macarrão, sal e milho. Tem assim, ó. Forme quatro grupos, não vai formar nada. Não pode cada um separar do outro. Quatro grupos. Aqui tem escrito na primeira questão, forme quatro grupos. Mas a gente não vai formar os grupos, tá? Porque não pode. Cada grupo observará uma mistura por vez. Depois de analisar essas quatro misturas, vamos lá, a gente já está vendo no livro da gente. Vamos responder. Em quais misturas vocês conseguem reconhecer, vendo todos os elementos? Em todas? Então, vocês vão escrever. Em todas. Em todas. Aí, coloca que não consegue, né? Mas aqui tem até a legenda pra gente. Se a mistura estivesse na sua frente, tivesse um pote com açúcar e feijão, você conseguiria reconhecer? Se tivesse um pote na sua frente... Enrico! Se tivesse um pote na sua frente, com pedrinhas de feijão, você ia conseguir reconhecer? Se tivesse uma mistura com areia e macarrão, você ia conseguir reconhecer os dois? E a do sal e o milho, você ia conhecer e reconhecer também? Então, em todas, a gente consegue visualizar. Pelo livro, a gente tem a legenda. Mas se tivesse aqui na frente da gente, a gente conseguiria reconhecer melhor ainda? Então, em todas, é possível a gente visualizar os elementos. Leia A, em todas. Leia B, qual mistura parece ser... Mas é fácil de separar. Sal e milho, por quê? Oi? O que é em casa? Agora, leia B, qual mistura parece mais fácil de separar. Vocês vão dizer qual a mistura que vocês... Vamos falar? Vamos falar? Qual a mistura para você que parece mais fácil? Se a sua não é igual do colega, não tem problema. É a mistura. Ajeite a máscara. É a mistura. A mistura é... A mistura é... É a... A feijão com açúcar. Feijão com açúcar. Pronto. Então, você vai colocar feijão e açúcar e vai me dizer o porquê. Vai escrever aí, ó. Na letra B. Por que os grãos são menores? Maiores. Porque os grãos de feijão são maiores do que o de açúcar, é mais fácil de retirar? É a pedrinha e o feijão. A pedrinha e o feijão, ok. Na verdade, são pedrinhas e feijão. E o feijão? Eu acho que o que você está vendo nas pedrinhas é o feijão e esse branco são as pedrinhas, tá? Porque feijão não é branco, não. Não desse jeito. Isso não é arroz, não. Isso são pedrinhas, minha gente. Pedrinhas pequenininhas. Parece arroz. Parece arroz, mas são aquelas pedrinhas, como se fossem grãs. E a gente está fazendo da pedrinha, tá bom? Não tem pedrinha aí, não. Vem na ferrinha. Não tem pedrinha, não tem pedrinha, não tem pedrinha, não tem pedrinha. Hã? Fala para a pedrinha. Pode. Me diga por que você está fazendo a pedrinha. O feijão é mais fácil do que a gente, tá bom? Não, pode. Mais grande não, maior. Mais maior, aí só é pegar. Maior, mas maior também não. Também é maior. Vamos lá. Vamos lá. Me digam quais vocês acham que são melhores de retirar, mais fáceis. E retirar. Seguindo aí, já, dois. Alegria bem. Estou estudando aqui a meia hora, alegria bem, né? Qual mistura parece ser mais fácil e por quê? Cada um dá a sua resposta. Certo? Ah, tia, eu acho mais fácil tirar o feijão das pedrinhas. Beleza. Então, você vai colocar lá. Se você acha mais fácil tirar o feijão das pedrinhas. E vai me explicar o porquê. Eu acho porque eu posso peneirar as pedrinhas, vai cair e o feijão fica em cima. Um exemplo. Certo? Açúcar mais feijão, é a mesma coisa. Ah, porque o grão do feijão é maior do que o do açúcar. Então, eu consigo tirar com facilidade. Não, são menores do que o feijão. Aí, quando eu vou peneirar, elas vão caindo. Não, pelo menos. Açúcar mais feijão. Peneira. Não, pelo menos. Não, pelo menos. Pronto, seca a cabecinha. Pronto, por quê? Bom, dependendo de maneira, a sua caminha vai ficar. Coupinha. Eu acho mais difícil Açúcar com feijão Porque eu terei que lavar o feijão Porque vai ficar açúcar ao redor Certo? Vocês vão me dizer qual é a mais fácil pra vocês E o porquê E qual é a mais difícil pra vocês E o porquê Que ela é mais difícil A mais fácil a gente já fez A maioria tava falando Sobre as pedrinhas e o feijão E a mais difícil O sal e o milho Açúcar e o feijão Pronto, então coloca a mais difícil Açúcar e o feijão Por que é mais difícil? Porque o açúcar gruda no feijão E a gente tem que lavar Não, né? Certo Então cada um vai colocar Meu Deus do céu Enrico Então vocês vão colocar Qual é a mais fácil para vocês E a mais difícil para vocês Certo? Se você achar que é a mais fácil Que é a mais difícil É mais fácil ou mais difícil? A mais fácil ou a mais difícil? Bora lá Ei, acabou ainda não, viu? Vou ser diferente Vou explicar de casa Certo, eu vou explicar de casa ainda É uma experiência Eu tenho que explicar Para vocês não fazerem tudo Vamos lá Mas o livro tem muita experiência, gente Deixa eu explicar logo de casa Se tiver essa Não pode explicar Bora lá Vou explicar Vou explicar de casa Senta aí Senta aí, gente Deixa eu me mandar de casa É uma experiência Preste atenção A experiência está dizendo Com o auxílio do seu professor Mas a gente não vai fazer em sala Certo? Então não vai ser com o meu auxílio Vai ser com o auxílio do responsável De vocês Na experiência Pede quatro recipientes Seus parentes Não precisa fazer os quatro Porque aqui, ó Tem oito recipientes menores Pode fazer um de cara Preste atenção Tem que fazer para responder O que eu tenho que fazer Eu não posso explicar 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 É obrigatório fazer isso Corre Oi É obrigatório fazer isso Para você conseguir fazer A tarefa de casa Você vai precisar fazer a experiência Então sim Mas eu não tenho Oito recipientes Oito recipientes Hã? Eu não tenho Quatro recipientes Mas não precisa ser os quatro não Eu vou explicar isso agora Não precisa fazer os quatro Certo? Tem aqui, ó Mas aí o que vocês fazem? Peguem um recipiente E dois elementos Para misturar Apenas isso Por exemplo Eu peguei aqui Um recipiente Que é os parentes Misturei Macarrão Com milho Certo? Vocês vão pegar Um recipiente Que é os parentes E dois elementos Que tem aqui, ó E vão fazer a mistura É Depois disso Vocês vão ver A distratégia Eita Deus Depois disso Depois vocês vão ver Quais são as distratégias Que vocês podem utilizar Para separar os elementos Quais os elementos Que vocês querem E quais as estratégias Que vocês vão utilizar Para separar os elementos Certo? Aí tem assim, ó Na página 49 Pergunta Qual a mistura Que o seu grupo separou? Seu grupo não Você Que cada um Vai fazer individual A gente não pode fazer em grupo Em sala de aula A gente tem que manter O distanciamento Então essa atividade Vai ser realizada em casa Ok Então qual a mistura Deixa eu terminar de explicar Deixa eu terminar de explicar Qual a mistura Que você realizou Aí você vai escrever Aqui no número 1 Qual a estratégia Você testou Para separação Aqui eu usei uma pinça Aí eu usei uma peneira Aí eu usei a mão Tudo isso é estratégia Ok Vocês utilizaram Algum objeto Ou outro recurso Se sim Vocês vão escrever Na terceira Alguma estratégia Não funcionou O que aconteceu Tudo isso Vocês vão me explicar Então para responder Essa atividade de casa Vocês vão precisar Pegar um Recipiente Transparente E dois elementos Dos que pedem aqui Para fazer a mistura E depois Fazer a catação Duas coisas só Um recipiente E duas coisas Para misturar E a catação E a catação E a catação E a catação Para separar É, vocês vão juntar Para separar E a catação Você vai misturar Três? Não, só duas Certo Dústria 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 Meu Deus do céu Tu não para não Amigo Deixa eu encerrar A gravação aqui Rapidinho Pessoal de casa Espera um pouquinho Pessoal de casa Tem alguma dúvida?